O médico Alexandre Firmo Sousa Cruz, coordenador do Capes 3 de Ribeirão, foi homenageado pela população hoje de manhã. A festa surpresa emocionou o profissional. Estavam presentes pacientes do especialista que organizaram a solidariedade, representantes do governo municipal, da rede de saúde, do Ministério Público, da loja maçônica e vereadores. A banda regimental da PM embalou a homenagem com muita música. Ele recebeu medalhas, uma placa e um troféu. Cruz tem 30 anos de trabalho na área de saúde mental da cidade e ajudou na luta pela construção de unidades para atendimento. Achamos homenagear nesse final de ano o doutor Alexandre, que está sempre conosco em todos os momentos, até na casa da gente, nas visitas e a gente achou por bem homenagear o doutor Alexandre aqui em Ribeirão Preto. Acho que há muita coisa ainda para ser feita na cidade, mas eu acho que muito foi conseguido graças à ajuda de pessoas de muito valor, com as quais eu tive muita sorte de conviver durante todos esses anos. Eu estou muito emocionado, eu gostaria de agradecer a todos. E aí E aí